E aí pessoal, aqui é o Deadlock. E aqui é a Siren, bem-vindos ao nosso terceiro vídeo de Seven Nets to Die. E bora lá continuar, tanto a gente parou. É porque já aconteceu várias coisas na hora que a gente foi começar a gravar. Eu nasci em cima do telhado, o Dead morreu. É, um ataque de zumbi ali que foi feia a coisa. E aí a gente demorou um bom tempão pra conseguir se encontrar. A gente conseguiu matar um bicho, cada um, nesse meio tempo. Fui toda feliz cozinhar. Não tenho panela. Precisa da panela. Dá até pra montar, mas eu ainda não aprendi a fazer scrap metal. Eu acho que scrap metal você só acha. Então, eu também tô achando. Pra cá, né? Pra esquerda. Pode ser. Vem. Nossa, fica correndo, gasta comida e sede mais rápido. Ah, é? É. Tinha feito o teste ainda não. E estamina também. Depois que eu matei o bicho, eu fiquei cheirando. Tô com um símbolo de narizinho aqui. Tá, esse símbolo de nariz, eu li a hora que apareceu pra mim o aviso. Dizia que... A gente tá carregando alguma coisa que atrai... Atrai zumbi. Atrai um pelo cheiro. É, eu tenho carne na bolsa. É, provavelmente era isso, então. Ah, eu achei aquele short iron pipe. Você tinha achado ou não? Hã? Short iron pipe? Eu te falei pra fazer a grelha? Não. Ele precisa de nove, eu acho. Scrap metal, acabei de achar. Nossa, comer carne podre e carne crua tira mais... Tira mais life do que carne... Menos life do que carne... Peraí. Comer carne crua tira... Ah, hum. Eu me perdi. Tira mais life do que comer pão podre. Um negócio. Vamos ver um trem ali. Dá pra olhar isso aqui? Olha, tem uns armários aqui. É bom ficar de olho. Nossa, mas o que eu mais quero é sair desse bioma feio. Nossa, uma coisa de comida. Um cooler. Ó, tem água. Deixa eu pegar aqui. E tem... Sopa. Bom, por enquanto eu ando abrisando que eu comi muito pão podre. Mas... Você tá pegando bastante... Ó, ficou de olho aí que eu acho que tá chegando coisa. Avião. Aonde, avião? Não, não é. Ah, tem árvore ali na frente. Maravilha. Mudou, né? É outro... Tá vindo... Não, tá parecendo uma árvore. Árvore cheinha mesmo assim, sabe? Verde. Ufa. Vou até passar pelo rio pra ir logo. Que loucura, cara. Oh, maravilha. Saímos daqui. O que que é? Saímos. Esse lugar... Tá até sol aqui. De repente você muda de pioma e vira sol, né? Uhum. E aí, o que a gente vai fazer? Vai seguir a estrada ali? Ah, pode ser. Deixa eu pegar uma coisa pra eu comer. O que que você falou que eu não entendi? Põe um bagulho aqui pra eu comer. Que bagulho? Vou comer. Você tem? Tenho. Eu já tenho, já comi, já. Eu vou comer. Ah. Você não tá entendendo nada? Não tá entendendo nada. Parece que bebe. Só um pouco. Nossa, cara. Comi essa comida irada. Ela sobe fome. Ela diminui a fome, diminui a sede. Minha estamina foi lá pro alto e no live também. É, eu comi uma comida assim também já. Foderosa. Que hora que eu escuto esses barulhos? Não sei se é... Você tá na minha frente ou você tá atrás de mim? Do teu lado. Ah, tá. Por isso que eu não tô te enxergando. Dá uma corridinha. Nossa, que lagada que deu aqui. Jura? Mó demais. O que que é isso aqui? Nossa, o bioma de waste é imenso. E a gente atravessou ele. Ainda bem que a gente escolheu o lado certo, né? É, porque senão eu tava lá ainda. O que que o laga? Os zumbis tão tudo correndo atrás de mim. Ai, cacete. Tomei, tomei, tomei. Mata. Esse aqui ele corre muito rápido. Nossa, cara. Tô, tô, tô sangrando. Tô tentando alcançar ele. Nossa, joga, joga aquelas coisas aqui que fede fora. Não, não, não. Sai correndo, tá muito zumbi aqui atrás de mim. Ah, abelha. O que essa abelha faz, hein? Ela dá mel. Não é uma abelha, é uma mangava. Joga as coisas fora. As carnes fora. Porra. Vou jogar as minhas. Pronto. Ah, joga fora, porra. Nossa senhora. Ah, então é aquele zumbi que fica a noite correndo que nem macaco. É ele mesmo. Eu vou precisar de uma ajuda aqui. Nossa, ele tá aqui atrás, meu. O que tá acontecendo? Por que que eu tô perdendo life? Oh, ele não morre. Deixa eu jogar essas porra fora. Joga fora, porra. Eu não sei por que que eu tô cheirando ainda. Ah, é uma casa ali na frente. Eu parei de cheirar já. Eu não. Já jogou tudo fora? Acho que sim, amor. Joga, tenta... Aí, para aí. Joga agora fora. Até a pele? Tudo. Não, não, a pele não. A pele não precisa. Então, toda a carne que eu tinha, eu joguei fora já. Olha certo. Porque eu não tô mais cheirando. Eu joguei toda a carne fora. Eu joguei toda a minha carne fora também. Só tem pele agora aqui comigo. Ah, a abelha. Sobe aqui em cima, sobe aqui em cima. Não sei onde você tá. Aqui em cima, atrás de você. Acorda. Pera aí. Dentro do negócio. Não sei se eu tô subindo. Na escada. Não enxerga a escada. Aí, aí. Você ia morrer. Não enxerga a maldita escada. Ah, meu Deus do céu. Morreu. Morri. Fiquei atordoada. Bom, então a gente vai ficar por aqui, né? É, né? Bom, é isso aí então, galera. A gente vai ficando por aqui. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Favorita. Se inscreve no canal. E não esquece de curtir nossa fanpage lá no Facebook. E também seguir o nosso Twitter, que vai aparecer junto com a fanpage no fim do vídeo. E é isso aí então, galera. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau.